Não adianta, ou você se adapta à concorrência ou ela te derruba. Você se lembra quando a Buser chegou no Brasil, a grande repercussão até processo na justiça dizendo que a empresa era ilegal por você comprar uma passagem de ônibus por aplicativo? Pois é, muitas empresas de ônibus não gostaram nada da Buser por roubar tantos clientes e lançaram a iMob. Afinal, vale a pena? É confiável? Como que funciona? Leonardo, é tudo muito novo. Eu vou te explicar como que funciona, como que você faz para comprar. Olha só, são valores que você sai de Florianópolis para Curitiba por R$19,90. Mas também já tem passagens para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E eu vou te explicar tudo nesse vídeo. E olha só, promoção é o que não falta. Para comemorar o seu aniversário, a iMob está oferecendo 50% de desconto em todas as rotas. Eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje. Fala, viajantes! Leonardo na área. Olha só, você quer fazer alguma viagem por perto? Quer comprar uma passagem de ônibus? Então se liga nessa dica que eu vou trazer hoje para você. A iMob é uma junção de algumas empresas de ônibus aqui no Brasil para que você possa comprar a sua passagem de ônibus mais barata. É literalmente para concorrer com a Buser, também um aplicativo que vem tomando conta no Brasil. Mas a iMob não é um aplicativo. Ela é um site e eu vou mostrar para você como que você consegue comprar essas passagens de ônibus mais barato. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like e também deixa aqui o seu comentário se você já utilizou ou vai utilizar. Bom pessoal, agora a gente já está aqui dentro do site da iMob. Inclusive eles estão com uma campanha de aniversário, 50% de desconto. Se você estiver vendo esse vídeo assim que ele for postado, provavelmente a campanha ainda vai estar ali. Mas o foco não é nem esse. É mostrar para você como que ele funciona. A iMob você só consegue comprar por site, gente. Coloca isso na cabeça. Não é um aplicativo. Ele é um site das companhias de ônibus. Uma coisa muito importante, você já vem aqui em cima, faz um cadastro simples para eles terem alguns dados seus para que você possa fazer a reserva. E fica melhor até na hora de você fazer tudo aqui dentro do site. Bom, aqui logo na frente ele já te dá a opção para você selecionar o destino que você quer. Então aqui eu vou colocar São Paulo, saindo aí do Tietê e vou botar a opção para Curitiba. Saindo de São Paulo para Curitiba. Vou botar uma data do dia 30 para retornar dia 4. Uma pessoa... Ah, Leonardo, se eu quiser só ir, não vou voltar. Pode. Você só coloca a data de ida porque a data de volta ali ele mesmo diz que já é opcional e você não tem problema. Olha só. Quando já está esgotado, olha só como vai aparecer. A data que eu selecionei está aqui, ó. Esgotado. Mas uma coisa que eu acho muito legal, e aqui ele aparece sem passagem, uma coisa que eu acho muito legal, ele sempre, sempre te dá opções de dias antes e dias depois para você ver o valor. Então sexta-feira não tem, mas ele me deu a opção de quinta-feira o valor de R$ 44,90. Mas no conforto executivo. Qual é a diferença? Aqui o mais barato tem poltronas reclináveis, 45 centímetros de espaço entre as pernas e todas as opções. Wi-Fi, banheiro, tomadas, enfim. E você pagando um pouquinho mais caro, ele inclui um espaço um pouco maior entre as pernas para 51 centímetros. E também tem disponível para você água mineral. Então você paga um pouquinho mais caro. A diferença aqui, ela é pequena, e aí você escolhe o que é melhor para você. Bom, vamos supor então que eu escolhi o conforto plus por R$ 47,90 aqui do lado. Ele sai 11 horas de São Paulo e chega às 5 e meia da manhã lá em Curitiba. E agora ele vai dar a opção de retorno. Você sai de Curitiba às 11 e 15 e chega em São Paulo às 5 e 45. Perceba que aqui ele também dá o valor de R$ 47,90. Nessa opção eu escolhi uma opção melhor, para mim, mais confortável. Mas você viu que ali embaixo tem a outra opção e ele sai mais barato do que a gente fechou aqui. Bom, então para mim sair de São Paulo para Curitiba, aqui do lado ele me deu um parecer de R$ 95,80. Só que eu escolhi opções para ir com bastante conforto, ter água mineral. Se você quiser economizar, economizar mesmo, esse valor sai muito mais barato. Mas mesmo assim R$ 95,80 com água mineral, Wi-Fi, praticamente tudo incluso. Um espaço bom entre as pernas é um valor muito bom. E aqui ele pede para você preencher alguns dados para prosseguir o atendimento. Então eu vou preencher os dados aqui e a gente já volta com o próximo passo. Bom, depois de preencher os dados lá, aí você vem em opção para você escolher a cadeira. E olha só, como já está tão movimentado que ele está me dando uma opção, só uma opção na hora de ir. Então eu já vou selecionar essa aqui, a cadeira número 56. Então eles vêm ganhando força nos últimos tempos, a Imob vem ganhando bastante força aqui no Brasil por conta dos seus preços atrativos. Leonardo, por que a Imob é barata? É por conta disso, gente. Por conta da movimentação. Então, quanto mais barato, mais pessoas estão comprando, mais gente está utilizando e no final das contas a empresa tem o seu lucro. Aqui ele está perguntando aonde eu quero ficar na hora de voltar, que daí já tem mais opção. Eu estou selecionando qualquer cadeira aqui, mas você pode olhar com calma, verificar onde você quer sentar. Tem gente que tem lugares estratégicos e tudo mais. Enfim, aqui você pode decidir tudo com calma, que eu estou indo um pouco mais rápido para mostrar para vocês. Bom, então eu selecionei tudo, falei onde é que eu queria sentar, tudo certinho, qual a acomodação que eu queria. E agora ele vai te perguntar as formas de pagamento. Aqui em cima, se estiver rolando alguma promoção, aqui que você coloca o cupom de desconto, tá? E aqui embaixo tem opções de pagamento. Aqui ele está dando opção só de cartão de crédito, mas eu já vi algumas passagens que você pode pagar até mesmo por Pix, tá? Se eu não me engano, é São Paulo e Rio de Janeiro que tem essa opção que eu já vi também. Então aqui ele está dando opção de cartão de crédito, você preenche todos os seus dados e finaliza a compra. É bem tranquilo, é tudo feito pelo site. Então tá, Leonardo, finalizei, comprei tudo lá pelo site e agora? Agora você vai pegar o horário, o dia e vai até o local, a rodoviária onde você decidiu pegar o ônibus. E quando você for embarcar, a Imob vai te mandar um QR Code. Quando você fizer a compra, a empresa te manda um QR Code ou então você faz uma leitura facial. Quando você for embarcar, lá você apresenta o QR Code para o motorista, você embarca tranquilo, já vai saber toda a numeração, aonde você vai sentar. Enfim, ali você já tem todas as informações. Quer saber mais dicas como essa? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!